E aí seus ruim, beleza? Nesse vídeo, galera, eu vou mostrar para vocês a finalização dos periféricos. Então a gente já comprou todos os periféricos, né? Então temos aqui a cadeira, a mesa, os outros itens aqui, tá? Então só para mostrar para vocês aqui tudo que a gente já conseguiu conquistar. Cadeira gamer, a mesa, temos aqui todo o nosso monitorzão aqui, ó, LG de 27 polegadas, né? O nosso suporte aqui de fone, tá? E toda a outra linha da Logitech, né? Temos aqui o mouse, o webcam, o fone de ouvido ali, o nosso tecladão e o mousepad, tá? Então a primeira parte aí já foi finalizada, né? Que é a parte dos periféricos. E eu quero fazer esse vídeo aqui para falar para vocês por que eu comecei por esses periféricos, né? Por que eu fui primeiro pelos periféricos e não, já comecei a montar direto o PC e tal, tá? Então eu vou explicar para vocês. Bom, então eu vou explicar para vocês por que eu comecei pelos periféricos. Uns dois anos e meio atrás, eu montei um outro computador, é um computador mais básico, né? E eu queria jogar alguns games nele, né? Uns games mais básicos. Então o que eu pensei? Eu monto ele, né? Com o mínimo para ele poder funcionar. E depois eu vou melhorando ele, né? Vou pôr uma placa de vídeo, um processador melhor. Eu estava com a intenção de pôr um Ryzen 5, né? Eu comprei um Ryzen 3 e isso nunca aconteceu, né? Então eu fiquei, eu joguei bastante com ele, uns joguinhos lá. Depois eu acabei deixando para lá e passei ele para o meu irmão, né? E o meu irmão usa ele até hoje. Então, dessa vez eu crio um computador top, porque eu acho que todo mundo já sonha em ter um computador top. Coisa boa e tal. Então eu falei, para mim não cometer o mesmo erro da outra vez, de na hora que eu montar o computador e deixar para lá. Eu comecei primeiro pelos periféricos, né? E uma outra estratégia que eu vou usar contra mim mesmo é comprar um processador sem placa de vídeo. E deixar a placa de vídeo por último. Então eu comecei pelos periféricos. Então já estão todos ali, concluído. Agora a gente vai começar a montagem do próprio computador. E agora eu vou mostrar para vocês o computador que eu tinha, né? E o setup que eu tinha antes. Só para vocês terem uma noção de como que foi e por que agora eu estou fazendo desse jeito. Começando pelos periféricos. Então esse aqui é o computador, né? Que eu falei para vocês. O computador aqui. Então o plano dele era montar um computador com o mínimo possível para ele já funcionar. E depois fazer uns ups nele, né? Então eu vou apresentar aqui as peças, só para vocês terem uma noção, né? Então aqui nós temos um gabinete da Blue Case. É um Gambito 140B, se não me engano, né? Temos aqui também cinco fãs, né? Duas aqui em cima e uma aqui. E temos duas aqui também aqui dentro aqui, né? Também da Blue Case, né? Elas são LED, não são RGB. E uma coisa sobre essas fãs, eu acho que fãs de mais baixa qualidade. Que elas são fãs mais de entrada, né? Depois de três meses, elas ficaram duras aqui. Você viu que elas ficavam duras. Então eu passei óleo de motor de moto, óleo novo. Já faz mais de ano que eu passei e elas estão bem fluídas aí, né? Agora vamos aqui para os hardware em si, né? Então nós temos aqui uma Asus Prime, né? Uma A320M, né? Uma placa-mãe de entrada. Temos 8GB de memória ali, apenas, né? Um slot apenas, né? Da HyperX. Temos aqui um processador Ryzen 3, né? 2 e 200G. Temos aqui um watercooler de 120mm, né? Da Corsair. Muito bom, né? Está fazendo um push and pull aqui, né? Tem duas fãs aqui. O certo era colocar as fãs por lado de dentro desse gabinete. Mas aí não dava para colocar a segunda fã aqui embaixo. Aqui também não dava para colocar o watercooler. Porque eu cheguei até a colocar ele, na verdade. E ele pegava aqui na mesma reta da placa de vídeo. Então depois se eu viesse fixar uma placa de vídeo aqui, não daria certo. Então, pensando mais no sistema todo do PC, né? Eu optei por deixar os dois fãs aqui dentro soprando, né? E aí não pega o LED deles. Fazendo push and pull aqui com o watercooler, né? Se ele fosse vazado aqui dentro, dava para ter postado outro cooler aqui. Pelo lado de dentro, não pelo lado de fora. Mas ele não é vazado aqui, né? Ele não tem um buraco. Então nós temos aqui também um SSD M.2, né? Ele não é MVME. Ele é parecido com os SSD normais. E temos aqui também uma fonte Thermaltake, né? De 750 watts, 80 plus bronze. É uma fonte forte para esse computador, né? Porque a ideia era pôr uma placa de vídeo aqui. E no futuro é colocar um Ryzen 5, pelo menos, né? Um mais atual. Mas isso nunca aconteceu, né? Porque a partir do momento que eu liguei esse PC que funcionou, eu não mexi mais nele. Não quis mais investir, né? A gente já acabou fazendo outros planos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a frente dele, como é que é, né? Então essa é a frente dele, né? É bem simples, né? Que ele teria uma entrada para algum tipo de drive, né? Tem um imã aqui, ó. Ele tem um USB 3.0, dois 2.0. Microfone e fone de ouvido. Que não é bom. Eu nunca peguei um gabinete que isso aqui funcionasse. Sempre fica chiado, dá algum bug. Botão de liga, né? Botão de reset aqui. Então aqui nós temos as duas fãs aqui soprando um ar para cima. Temos um fio. Agora eu vou mostrar a parte de trás dele para vocês. Então essa aqui é a parte de trás, né? Então temos essa fã aqui que ela faz o trabalho de jogar o ar para fora. Essa aqui é as portas da placa-mãe, né? Isso aqui é bem antigo, né? Mini-dim. Eu acho, se não me engano, o nome disso aqui para mouse e teclado. Temos um VGA que salvou, né? Eu uso um monitor com cabo VGA. Tem um HDMI. Temos quatro portas 3.0, né? Portas USB. Mais duas. 2.0 e temos uma entrada de rede, saída de áudio e entrada de microfone. Então essa aqui é a parte de trás dele. Então para finalizar aí, a parte de trás onde a gente faz o gerenciamento de cabo é razoável, né? Bem tranquilo, né? Até porque não tem muito cabo ali. E esse aí é o PC, né? Esse aí que a gente montou aí já faz dois anos e meio e nunca mais mexeu nele. O máximo que eu faço é limpar só. Bom, agora a gente vai falar da mesa, né? Como vocês podem ver aí, era uma mesa de escola. E ela está bem estufada aí na foto, né? Na época que eu usava ela não estava tão estufada assim. Ela soltava um pó de madeira ali e tal. Eu passava umas fitas para ela parar de soltar esse pó. Mas era muito ruim. Era uma mesa muito ruim. E era o que eu tinha. Então eu usava ela aí. Era bem espaçosa até, mas era o que eu tinha. Mas ela era bem baixa, era muito ruim. Então essa era a mesa que eu usava. Bom, e agora a gente vai falar da cadeira, né? Bom, como vocês podem ver, essa é a cadeira que eu usava. Uma cadeira de madeira com uma almofada. É o que tinha. Era para ser o provisório e por muito tempo foi o provisório, entendeu? Então era o que tinha. Bom, agora a gente vai falar dos periféricos que eu usava, né? Como vocês podem ver aí na foto. A gente tinha ali um monitor... Era um monitor de 2006 ou 2007, eu não lembro. Era um monitor que ele era... Monitor LCD. Não era nem LED ainda. Só funciona VGA, então é muito antigo. É do meu primeiro computador, aliás. Está funcionando. Então eu usei ele, usava ele, né? Como vocês podem ver, o teclado aí na época era um teclado... Acho que eu paguei uns 25, 30 reais. Era um teclado básico, normal, né? Comum. E já levou umas porradas aí que você pode ver que está meio zoadão, né? E temos ali um mouse, né? Um mouse... Na verdade eu paguei 23 reais nesse mouse. E ele já veio com o mousepad. Então era um mouse custo-benefício. O mouse até que não era ruim não, viu gente? Ele ia fazer cumprir esse papel bem, mas era um mouse básico, né? Bom, e o fone de ouvido, né? Eu não tinha fone de ouvido, então o que eu fazia? Eu pegava o fone de ouvido do celular que eu tinha na época, plugava ali e usava ele. E o microfone, eu pegava, eu plugava meu celular no Wi-Fi, usava um aplicativo para conectar com o computador e usava o meu celular como microfone. Então, até que não era ruim, mas você tinha que fazer todo esse trâmite, todo esse trâmite para usar o meu celular como microfone. O bom é que o microfone do celular era muito bom. Então, essa parte, na hora que eu ia jogar, falar no Skype, no Skype não, no Discord, no próprio jogo, era muito bom. Essa parte aqui não era ruim, mas era uma gambiarra total. E agora a gente está aí com esses componentes, né? A webcam eu tinha mostrado para vocês, né? Também aquela webcam tosca que eu tinha. Então estamos aí com os componentes, né? Nosso monitor. E lembrando que esse monitor aqui, ó, ele é o motor secundário, tá, galera? Depois que eu terminar de montar o PC, eu vou comprar o monitor game de 27 também. Então, esses são os periféricos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, essa é a trajetória aí do motivo de eu ter comprado primeiros periféricos. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Valeu! Tamo junto!